Pelo Código Brasileiro de Trânsito, os recursos arrecadados com multas devem ser destinados exclusivamente para ações de segurança e educação no trânsito. Mas, segundo esse especialista na área, o dinheiro que vem das multas de trânsito não tem cumprido a sua finalidade e tem sido constantemente utilizado para completar os orçamentos dos Estados. O dinheiro arrecadado por multas, infelizmente, a gente não tem controle, a sociedade não tem controle de quanto é, para onde vai e em que é gasto esse dinheiro. Então, em muitos Estados, esse dinheiro paga empresas, as mais diversas, paga salários, paga construção de pontes, operação tapa-buraco. Muitos erros que são cometidos ali no trânsito têm um grande impacto aqui na saúde. 80% das vítimas de acidentes de trânsito são atendidas pelo SUS e isso tem um custo, mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais entre 2010 e 2015, segundo dados do Ministério da Saúde. Para ressarcir os cofres da saúde, o senador Eduardo Amorim propõe que 30% do que for arrecadado com multas seja destinado ao SUS. No Brasil, todos os anos, são mais de 200 mil pessoas atendidas nos diversos cantos, nos diversos hospitais desse país. E seria um dinheiro extra, um recurso extra que já iria abastecer um pouco aí esse sofrido, esse encolhido orçamento da saúde. O dinheiro que vem de multa, na realidade, deixa o gestor que vai ter aquele dinheiro disponível, deixa esse gestor um pouco torcendo para que o condutor não se comporte porque aí ele terá mais dinheiro. Então, essa lógica ruim, perversa, inadequada, termina prejudicando o sistema. Eu, pessoalmente, eu sou contra, já existe dinheiro do DPVAT, do seguro obrigatório para isso, e contar com mais uma fonte de renda, a intenção pode ser muito boa, mas não é correta e é um dinheiro que também vai ficar completamente sem controle. Mas a relatora explica que a proposta não interfere no orçamento da saúde, será um dinheiro extra. É um projeto onde esse recurso é separado, é usado separado, e não consta como recurso contabilizado, no mínimo, que a saúde tem que ter. Então, no fundo, o que é esse projeto? É mais dinheiro para a saúde. Então, no fundo, o que é esse projeto? É um projeto que tem que ter.